A ativista bolsonarista Sara Geromini, também conhecida como Sara Winter, pode voltar para a cadeia após divulgar dados pessoais da menina de 10 anos estuprada e engravidada pelo tio no Espírito Santo. A ação pedindo a prisão da extremista foi enviada à Procuradoria-Geral da República, no Distrito Federal, pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a União de Mulheres do município de São Paulo, a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Instituto Vladimir Herzog e o Conselho Regional de Psicologia Paulista. No documento, os juristas justificam o pedido de prisão dizendo, abre aspas, ao publicizar em sua rede social Twitter o endereço do hospital onde se encontrava criança vítima de violência sexual, a representada reiterou seu descompromisso com respeito à Constituição Federal, que tem na dignidade da pessoa humana um dos princípios fundantes da República Federativa do Brasil, fecha aspas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.